É o Taiké e o Lequinho Campos Corre do caralho que eu fiz Pra te ter perto de mim Vários contatos excluí Mas no fim eu fiquei na mágoa Você foi embora, baby, agora Como que eu faço pra eu superar? Você me deixou, brincou com meu amor Saiu pra anoitada, curtiu com outro cara Mas olhei pra trás, vi que sou bom demais Pra ficar nas mãos de quem não me quer bem Você pode ir embora de vez O teu número já nem sei Para de ligar e gole o choro Não quero te ver nem pintada de ouro É uma louqueira apaixonador Você foi embora, baby, agora Como que eu faço pra eu superar? Você me deixou, brincou com meu amor Saiu pra anoitada, curtiu contra o cara Mas olhei pra trás, vi que sou bom demais Pra ficar nas mãos de quem não me quer bem Você foi embora de vez O teu número já nem sei Para de ligar e gole o choro Não quero te ver nem pintada de ouro Você foi embora de vez O teu número já nem sei Para de ligar e gole o choro Não quero te ver nem pintada de ouro Você foi embora de vez O teu número já nem sei Para de ligar e gole o choro Não quero te ver nem pintada de ouro